O que aconteceu? Você tá bem? O que aconteceu aqui? Foi minha culpa, Kechaki Tarsana Nós já estávamos brincando de bem Sinto muito Você quase matou alguém! Ele é só uma criança Isso não é desculpa, cala! Você precisa parar de defendê-lo Mas ele vai aprender ainda, Kechaki Ele nunca aprenderá Você nunca deu uma chance a ele, Kechaki! Olhe pra ele, Kala! Ele nunca será um de nós Kechaki! Tarsana! 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 Tarsana